A Sombra Como uma guia para a construção do roteiro Fiz então os conceptos da personagem principal Definindo para ela uma paleta fria Trazendo seu cansaço em sempre fugir de seus medos internos E fiz um novo storyboard de animatique Com a personagem e o roteiro definidos Foi então hora de rigar a personagem Organizando seus nodos E preparando toda a biblioteca de desenhos Necessária para suas expressões faciais e corporais Como 90% do curta consistia em caminhadas e corridas A primeira fase de animação foi Walk in Run Cycles Que foram então exportados em template Para garantir a consistência na caminhada da personagem ao longo do projeto Trabalhei então nos cenários Para garantir o espaço onde o personagem caminharia ao longo das cenas E a movimentação das câmeras Montei o tempo de cada cena conforme definido no animatique E fiz as animações da Sombra, frame a frame Com base nas referências que gravei para a precisão dos movimentos Espero que vocês gostem do curta Obrigada